Falou meus gamers do youtube, e hoje estamos aqui de volta pra mais um vídeo E dessa vez estamos aqui para um vídeo, para um vídeo da nossa série Hardcore Exatamente Hardcore E bom pessoal, no episódio anterior a gente veio e entrou aqui nessa ravina né A gente conseguiu alguns ferros, alguns carvões e tudo mais né A gente explorou também uma pirâmide, o que foi muito bom pra gente Porque conseguimos algumas TNTs e maçãs douradas Então isso acaba por ser ótimo né Baru Bom, eu vou continuar aqui nessa ravina por um tempinho Porque eu quero pegar mais algumas coisas, a gente não tem o essencial ainda Pra já estar saindo dela né É óbvio que mais pra frente tudo vai acabar e precisamos voltar aqui Mas ainda vai demorar um pouco tá ligado Bom, já temos alguns carvões e eu vi que ali tinha iron né Mais ali pra cima, deixa eu dar mais uma olhada Cadê você? Eu não tô ficando louco não Eu vi, ah, eu vi iron Eu vi iron Cadê o iron? Ah tá, achei Meu Deus do céu, merda Achei que já estava ficando louco né Bom, vamos lá então Beleza Olha senhor iron, precisamos de você Exatamente, boa Hum, eu não sei quantos iron eu já tô Eu já vou olhar, só um minutinho Deixa eu só pegar mais esses Boa, vamos lá Tranquilo Boa Hum Temos 28 Eu quero pegar, sei lá, uns 31 Porque 31 eu acho que já dá pra ficar full boladão né Ah não, tá chovendo Você tá de brincadeira que tá chovendo né Você tá de brincadeira que a minha face Tá, enfim Eu vou esquentar aqui esses irons Porque precisamos fazer uma picareta melhor Uma espada E pelo menos algum equipamento pra não morrer assim tão fácil Essa foi por pouco Essa foi por muito pouco Meu Deus do céu Isso aqui é muito perigoso Vocês não fazem ideia Ah, enfim Bom, eu vou procurar agora os baús por essa ravina Ah, ok Na verdade por essa ravina não Essa mina abandonada né É, não deixa de ser uma ravina né Mas tudo bem Ah, ok Aqui não tem nada Aqui tem mais irons e um baú Vamos ver o que tem nesse baú então Abre baú A gente já pegou? Tá bom né Não tem nada Tudo bem né mano Não tem nada nesse baúzinho Estou bem triste Na verdade eu acho que era pra ter Mas é porque eu mudei de versão Não, não entrei com a versão mudada Era pra ter sim Que roubo Que estilha é essa produção? Não pode ser Hã Tô triste Ah não, sai daqui creeper Vou vazar daqui Vou vazar daqui Não dá pra ter um creeper junto comigo aqui não Eu vou morrer Pera, eu preciso pegar o baú Vem cá baú Ai, peguei Boa Eu tô com um carrinho Não sei pra que eu vou usar Mas Tá bom né Tá bom E tem um ender mó louco aqui Porque tá tomando dano da chuva Mas beleza Bom Já temos aqui alguns irons Eu só preciso fazer uma crafting table Porque eu não tenho crafting table Hã Ah, eu tenho sim mano Eu já tinha uma crafting table Mas enfim Duas não é problema Essa vai ficar na ravina Pra quando eu quiser voltar Boa Vamos lá então aqui fazer uma espada Porque a gente não tem uma espadinha Hã Fazer mais o que? Vamos fazer aqui uma picareta E também Hã Uma calça Porque a gente precisa de um pouquinho de equipamento Hã A gente não tá assim tão bem Pra ficar exatamente sem nada Hã Eu quero fazer mais uma fornalha Pra gente tá esquentando Os nossos As nossas carnes Hã Porque senão vai lascar demais E eu não quero ficar comendo elas cruas Porque É desperdício Tá ligado? É desperdício demais Mas de boa Bom Vou pegar aqui E já botar a esquentar Vamos olhar Esquenta Enquanto isso Eu quero dar mais uma olhadinha por aqui Pra ver se a gente encontra Algum outro minério Lá embaixo tem muita coisa mano O problema é descer lá cara O problema vai ser descer lá Porque É muito perigoso É muito perigoso mesmo A gente tá riscando nossa vida Tá ligado? Pra descer lá E ver se a gente encontra Alguma coisa melhor Se não encontrar Vai ser uma decepção na minha vida Vai ser uma grande decepção Vou ficar bem chateado Bem chateado Mas ok Vou fazer isso aqui em forma de escada Pra quase a gente precisar subir Vamos subir com segurança Vamos lá Beleza Tranquilo Ok Boa Ok Tá Espera que vamos arrumar aqui essa escada Que tá meio zoada né Boa Eu tô tenso Eu tô muito tenso Aí eu fico tipo Sem falar quase nada Na verdade eu falo né Mas eu falo o básico Boa Tá Agora eu acho que aqui já dá de descer Não continua fazendo a escada Também vai que Você precisa subir Não sabemos E ali já tem redstone Então isso é ótimo Muito bom mesmo Pronto Estou aqui Estou aqui Com segurança É claro né Hum Vamos lá então Tá Aqui não tem nenhum diamante Claro que eu tava precisando né Mas tem redstone Então Vou já pegar essas redstone aqui Vai pra mim Redstone Eu preciso de algum bloco Pra tampar Isso daqui Porque tá muito chato Essa água Muito chata mesmo mano Muito Beleza Hum Vamos aqui então pegar Essas redstones E também As lápis azules Porque Pra mesa de encantamento Vai ser o essencial Quando a gente tiver uma né Porque até agora Não temos nada né Não temos nada de De mesa de encantamento Tem o básico Do Básico Senhor Zombie Seu chato Sai daqui Sai Eita Sai daqui zombie Sai 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 Nossa Agora que eu percebi Que eu não vim com comida Eu preciso subir O mais rápido possível Mano O mais rápido Possível Corre Deu ruim Moiou o rolê Moiou 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 muito Corre galera Eu preciso voltar Eu preciso voltar Meu Deus Tá Aqui é a escada Nossa eu tava procurando a escada E tava tipo na minha frente Tá ligado Mas Vamos Vamos galerinha Meu Deus do céu A gente não pode sofrer Nenhum hit né Porque senão Vai lascar tudo né Boa Hum Vamos lá ver se as nossas fornalhas Já esquentaram As nossas coisinhas Hum Beleza Boa A comida já tá esquentada Então vamos lá Comem essa comida bolada Porque senão O que vai acontecer Nós vamos morrer De fome Né A gente não vai recuperar Nossa vida E vamos morrer de fome E sem vida É basicamente isso Agora eu vou poder fazer Já nossa armadura completa Acho eu Fazer aqui Um peitoral Hum Um capacete E também Uma botinha Hum Boa Tá Agora ainda sobrou Alguns irons Pra fazer Mais alguns equipamentos Mais pra frente Agora é o seguinte Eu vou sair dessa caverna Porque ela não tá assim Tão segura Pra tá ficando aqui Eu vou deixar a fornalha aqui Provavelmente depois Eu vou voltar e tudo mais Então tá Hum Vamos subir aqui E sair deste lugar né Foi muito legal ficar aqui Depois eu volto Vou explorar mais ela Mas eu quero pelo menos Ter um abrigo Porque Sem abrigo Tá muito horrível Mano Muito horrível Mesmo né Então vamos lá Fazer Arocha Carriga Nossa Tá muito bonito Esse bioma Muito bonito Mesmo Eu curti Cara Eu curti Esse bioma Curti demais Aqui tem uns porcos Eu já vou aproveitar E vou matar eles Porque eu preciso De comida né Então desculpa Senhores porcos Mas vocês São fonte de alimentos Pra mim Beleza Vamos lá Então Ok Morre 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 Morreu Bom Já vou começar Fazendo meio que A estrutura da casa Tá ligado Não vou fazer assim A casa já por completo Vou terminar ela Em off Mas eu já quero fazer Meio que uma estrutura Pra ela Lembrando que a gente Pode se mudar A qualquer momento Isso vai ser provisório Tá ligado Mas meio que Só um abrigo pra nós Tá ligado Um, dois, três, quatro Aqui Ótimo E aqui Eu penso em botar De pedra né Aqui botar de pedra Também E aqui botar O babadeiria A pedra E a madeira Ótimo mano É assim É uma coisa básica mesmo Vai ser basicamente Essa estrutura da nossa casa Depois eu termino Talvez eu dou mais uma expandida Mas se o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Caso vocês tenham gostado Não se esquece de deixar o vídeo com gostei Que é muito importante pro canal E nós nos vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui Tchau Woo